E aí, poupetous! Meus filhos do vácuo mais patente e tupida. Eu sou a Berta Poupa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver tic-tocs impressionantes que a gente vai ficar uou! Ou a gente vai tentar não ficar tão impressionado assim. Não esqueça de curtir o vídeo, tá bom? De se inscrever no canal pra gente chegar no quê? 8 milhões! E bora pro vídeo! Aí o pessoal está no restaurante francês Le Petit Chef. Aí ele tá falando, ó, você vai ter a melhor experiência. Gente, o prato fica com coisa dizendo no prato, não faça som. Gente, cadê a comida? Não rola comida, não? Aí tá falando que é esse chefe aí que vai fazer a comida. Tá matado, demorando. Ah, a mesa! A mesa! Fica... Eu quero estar mostrando que corta grama. Rapaz, tá indo pro prato um ovo. Aí a pessoa come esse ovo. Eu só quero saber, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma questão! Eu tenho uma questão! A gente come virtualmente também? Porque ele meteu um ovo, né? E a comida real? Meu Deus, o urso ali explodiu e virou uma salada! Tá, bacana! Como é que come, gente? Pelo amor de Deus, alguém me explica que eu não tô entendendo nada. Qual é o momento que... Então, o que eu quero dizer? Que a gente só fica ali se entreten... Ah, gente, é por causa do tempo. O tempo vai demorando tanto, daí tu fica vendo ali, tu nem lembra que demorou uma hora pra chegar a comida. Aí a menina vai ali com o seu boy. Aí dá aquela gira... Meu Deus, a mulher girou, mano! É assim que elas conquistam, entendeu? Ela fala assim, ah, chega aqui, segura minha mão. Quando vê, a menina já girou. Depois assim, rapaz, eu me apaixonei. Aí a mulher tá mostrando que ela foi o quê? Num hotel. Meu Deus, tem elefantes! Tu vai na piscina e o elefante vai te tomar? Gente, não é aí que acontecem os casos de elefante que esmagar as pessoas? Porque, tipo assim, eu acho maneiro. Eu queria estar nesse lugar, óbvio que eu queria. Mas qual é a chance do elefante não ir com a tua cara e pisar em cima de tu? Ok. Ele tá mostrando o dedão. O que tem no dedão? Ai, meu Deus, vai botar ali pra ver as bactérias. Tá vendo? Isso aí é o que acontece quando você não lava a mão. O que que acontece? Sujeira, gente. Sujeirinha. Ali, ó, uns fiozinhos. Qual o problema? Não tô vendo o problema. Aí tá aproximando. Essa é a nossa pele? Agora vai filmar a unha. Olha a unha, a sujeirinha da unha. Não é mal, gente! Eu ponho a mão na boca toda hora, tipo... Tranquilinho, só uma sujeira... Eu tava... Gente, eu juro que eu tava assim, ó, rezando pra não se mexer. Porque se eu soubesse que eu tô aqui com o dedê pra ter um bicho se mexendo, eu ia ficar assim, ó... Ah, esse bicho não pode me comer. Aí a gente foi num parque de divers... Gente, eu não me choquei com a água, não. Observem bem. Desceu ali o bagulho. Ah, a água. Você não tá vendo onde tá o erro. Olha a menina, mano. Olha a menina de rosa. Escorregando ali pra caramba. Se ela tá bem, eu não sei. Ai, meu Deus, comida. Aí começou a desmanchar. O que que tem... Ai, creme! Creme! Gente, você não pode fazer isso comigo, que você sabe que eu não registro. É isso que o chocolate me pegou. Esse que o chocolate eu casava com o padeiro. Ai, mais creme! Olha esse! Esse é meio esquisito, mas eu comeria também. Gente, eu comeria todos. Tá ligado? Eu comeria todos. Eu chegava assim, ó... Quanto é pra comer todos? Tem degustação? Aí a gente tá vendo o que é uma lancha. Mano, que lancha é essa? Nunca vi isso? É a lancha do Leonardo DiCaprio. Só pode ser? Olha só! Ai, de mentira. Achei que a gente ia ver o Leonardo DiCaprio. Mas, ó... A lancha é um cisne. Vocês perceberam? Ela forma um cisne. Agora, pra quê que a pessoa vai ter uma lancha? É aqueles trilionários. Sabe aquelas pessoas que são tão ricas, mas tão ricas? Que eu fico assim, o que eu posso fazer com o meu dinheiro? Ajudar as crianças da África? Não! Fazer uma lancha no formato de cisne. Ai, tu tá andando no pântano. Ai, eu queria andar nisso aí, mano. É um pouco... Dá, assim, medo de aparecer uma bruxa do além? Dá. Mas é irado, né? Eu fiquei assim, mano, se aparecesse uma bruxa, eu ia chorar tanto. Eu falava, nossa, não me pega, não me pega. Aí o garoto tá falando, sente só. Sente só que eu vou pichar. Não, não é pichar, chantilly. Que arte é essa, mano? Que isso? Aí, mano, tá ficando irado. Esse oi aí fica... Meu Deus! Eu choquei. Eu tava falando mó mal do menino. Mó mal. Gente, esse é o problema de quem faz arte. Por que as pessoas que fazem arte ficam sozinhas e tal, ninguém fica olhando fazer? Porque sempre tem aquela pessoa que fala assim, tá feio, né? É assim que vai ficar? É tipo isso. Aí, olha a arte que o cara fez, mano. Simplesmente com papelão incrível. Sério. Admirador. Admirador? Admirador. Enfim. Aí os menininhos vão fazer o quê? Algodão doce. Caramba. Olha os algodão voando. O pai não tá muito feliz. Olha a cara do pai ali. Tá falando, rapaz, o que eu gastei. O meu filho fazer só isso aí. O pai não tá feliz. Agora a menina vai. Gente, o pai continua do mesmo jeito. Ô, pai, dá um sorriso aí, pai. Ó, a menina tá conseguindo. Agora ele vai falar, eu vou mostrar pra essas crianças como é que faz. Aí começou a fazer uma bola, parece um cocô. Agora ele vai comer? Meu Deus, sorri, homem. Ele tá fazendo uma foquinha. Quer ver? Ah. Gente, tá ficando muito legal o dele. Entendi por que ele tá com essa cara. Porque os filhos tavam fazendo tão feio, mas tão feio que ele... Olha, amarelinho. Ai. Gente, tá ficando muito irado. Quanto tempo leva pra poder comer? Só uma curiosidade, assim. Ai, meu Deus, que fofo. Lindo. Meu Deus, tá aumentando. Tá aumentando ainda. Essas coisas são muito fofas. Não dá vontade de comer, sério. Aí nós tá vendo o quê? Água. Ah, meu Deus, inundou a casa. Rapaz, olha... Meu Deus, o cachorro. O cachorro tá de... O cachorro não... Cachoreio. Cereio, tá ligado? Cachoreio. Vocês gostam de me assistir. Eu não tenho culpa, tá? Não tenho culpa. Aí vai abrir a gaveta. O que que tem na... Não faça isso comigo. Olha quantos Kinder Bueno a pessoa tem, mano. Certeza que é filha de... Dona de mercado. Uma vez eu fui na casa de uma menina que o pai dela era dona do mercado. Tinha tudo na casa dela. Aí eu falava assim, vamos lá no mercado. O teu pai que pegar coisa pra nós comer, a menina não queria. Eu lembro de estar. Jéssica, eu lembro. O cachorro abre o portão. Gente, eu vou adestrar meus cachorros assim também. Olha isso. Ele abriu o portão pro papai chegar. Gente, eu vou adestrar meus cachorros pra fazer o quê? Meu café da manhã. Eu chego e já tá a Aica ali só fazendo o ovinho. Perfeito. Aí tu pega e começa a passar glitters. Glitters na pata do teu cavalo. Tu pensa assim, eu sempre quis ter uma égua. Sempre quis ter uma égua. Só pra passar glitter nas pernas dela. Ó, coitada da égua. Ai, eu gostei. Ai, no final fica o fashion. Ai, tu vai comer um sorvete. O maior sorvete. Caraca, rapaz. Como é que come isso aí? Tu tem que ter um linguão, né? Gente, meu amor de diante. Eu tô chocada. Como é que come? Olha o tamanho da casquinha. Véi, não aguento comer. É muito grande pra mim isso aí. Olha, como é que tu vai comer tudo isso, véi? Aí você foi numa loja de chocolate. Olha a cascata de chocolate. Olha, tudo chocolate. Aí você vai lá, olha, fica chacoalhando ali. Aí tu vai... O que é? Uma torre de fundi? Aí tu vai lá e fica experimentando. Olha que delicinha. Olha que delicinha. Pra vir uma miséria na colher. Gente, isso que eu acho que devia ser proibido. Entendeu? Porque assim, tipo... Ah, tu vê uma torre de chocolate. Tu viu o quanto que a mulher tinha... Olha aí, ó. O quanto a mulher tem que apertar pra sair três gotas. Três gotas. As pessoas acham que é na Zé Otário? Aí a mulher ligou ali a máquina. A máquina vai vir o quê? Vai vir o tamanho do pedaço de chocolate. Tem esse tamanho. Ela fala assim, ó. Não volto mais. Não volto mais. Não volto mais. Enfim. Você vai tomar um cafezinho. A pessoa tá tomando um cafezinho. E comer o copo. Gente, o copo é de comer. Ah, maneiro. Já é o almoço. Você fala assim, ah, só vou tomar um cafezinho ali. De repente tu comeu o copo. Tá satisfeito, né? E é isso aí. Aí temos aqui um macaquinho. O macaquinho que vai fazer o quê? Ele vai enfiar no buraquinho. Oh! O mucaco. O mucaco. O mucaco. Vocês perceberam? O macaco consegue enfiar no buraco e nem tu consegue. Pra tomar todinho. É isso que eu quis dizer. Enfim. Aí nós tá vendo o quê? É um sapo? O cara fez uma casa pro sapinho. Ele falou, ah, esse sapo mora sempre aí. Eu vou fazer uma casa pra ele. Ele vai gostar da casinha? Ele gostou da casinha. Que bonitinho, mano. Que bonitinho. Sabe o que eu podia fazer? Eu podia fazer uma casa pros meus ratos. Mentira, não tem rato aqui em casa não, gente. Mas poderia ter. Eu ia fazer. Meu Deus, daí o cara fez uma mansão. Meu Deus, aí chegou um guaxinim, sei lá. E comeu. Olha ali. O guaxinim querendo comer o sapo. Tá com inveja. Tá com inveja do sapo ter uma mansão. Estamos vendo agora um tubarão comendo uma mulher. A mulher tá falando, sai, jogando veneno. Meu Deus, tá jogando sangue na boca? Eu acho que é sangue. Miga, tem gente que tem problemas, né? Tem gente... Olha só. Olha o tamanho da boca. É bonito. Ah, não tem dente. É tubarão desdentado. Esse eu não ia ter medo. Mas e se ele só tem uma chupadinha sendo seco? E tu vai. Que é grande, é comprido. Tu cabe lá dentro. Aí tá falando que você vai descer as escadas e vai conhecer o quarto da pessoa. Meu Deus, o cara tem tipo uma coleção hiper de Lego. Mano, quanto tempo demorou pra fazer isso? Né? Mas é interessante. Ah, pra que o cara foi? Pra chamar alguém e mostrar. Ah, eu fiz isso. E é isso. Aí a guria que tá com a camiseta igual a minha. Praticamente... Meu Deus, o tamanho dela. Ela é maior que o chuveiro. Maior que a geladeira. Gente, a mulher é gigante. Será que eu também sou por causa que eu tô com a camiseta igual a da... Olha, eu sou maior do que a garrafa d'água. Tá, enfim. Isso ficou muito idiota. Eu acho que quando eu começo a ficar, isso é melhor parar o vídeo, né? Não esquece de curtir, tá bom? Aproveita pra ver mais vídeos meus aqui no canal. Um beijo na bunda, uma lambida no sovaco. E até o próximo vídeo. Pô! Tchau! Tchau!